A seleção brasileira sempre foi motivada, inspirada pelo grito da torcida. A torcida incentivando, gritando, aplaudindo. A expressão de apoio, de alegria, de desejo. O som de milhares de pessoas juntos. O impacto que isso causa em nós, jogadores, é impressionante. Essa voz é tão poderosa, mas tão poderosa, que em qualquer momento ela pode mudar um jogo inteiro. Brasil! Inglaterra até eu morro. Espanhol, Espanhol, Espanhol. Nos conte como você apoia a sua seleção. Deixe sua voz ser ouvida. Recorde sua canta de futebol agora no STA Hyundai Cheering. Mande seu canto de torcida agora.